Confira a agenda TJS desta semana. Nesta segunda-feira, às 9 horas da manhã, acontece a sessão extraordinária do Tribunal Pleno. A sessão é aberta ao público e acontece no Salão Pleno do Palácio da Justiça. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em convênio com o Ministério Público Estadual, a Prefeitura Municipal da Serra e a Unesc, realiza no dia 23 deste mês, um mutirão para apreciar conflitos relacionados à vara de família, como guarda de filhos, alimentos, visitas e dissoluções de união estável. O evento da Justiça Comunitária começa às 9 horas da manhã e acontece na Casa do Cidadão, em Jacaraípe. Agenda TJS. Fique por dentro!